Por acaso está muito boa mesmo. Não está muito ácida. Vasco! Férias para aqui, eventos para ali, isto realmente... Quem não tem que fazer é assim. Ainda não consegui juntar a página Maria Serqueira Gomes com o Maria Serqueira Gomes Porto Canal. Temos que tratar disso então. O Facebook ainda não me deu resposta, mas também, quem sou eu no meio do mundo? Muito importante, certamente, mas eles não dão resposta. Eu também não consigo. Também querias? Também quero aprender. E é que consegue. Ok. E Vasco? Vocês estão no meu caminho, estão a preparar uma sobremesa. Exatamente. É meio caminho andado para conseguir a vida página. Olha, Vasco, e já comecei ontem a fazer os meus vídeos que vamos falar hoje. Nas histórias do Instagram, não é? Nas histórias do Instagram. Já vi. Tu viste? Vi, sim, muito bem. A Sáfira entrou. Muito bem, sim, eu vi. Sempre na crista da onda. Sempre na crista da onda. Ainda não percebi bem como é que funciona, mas já fiz. Vamos ver aqui muitos truques interessantes como fazer histórias no Instagram. Eu já pedi à Molly para ir buscar o meu telemóvel para fazermos aqui em Direito. Já está a descer. Vamos lá experimentar muito rapidamente. E vamos adessar a boca ao Vasco para depois conseguirmos aquilo que nós queremos dele. Ah, vou. Mónica. Aquela coisa que se diz, conquistar pelo estômago, continua a fazer muito sentido mesmo nos dias de hoje. Música Obrigado.